E vão-se embora! 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 E eles passam e peando a pegue em casa O que você está fazendo é o que você está fazendo? Vamos nós aqui, Cleotinho. Aí tem um parceiro nosso aqui também, que eu não sei o nome dele. Aí tá o Danielzinho, tá o Arinho, é o Arinho, é o Arinho, é o Arinho aqui mais nós aqui, tá o Xande, mas não é do avião não viu, é o Xande aqui do Fusado mesmo, tá o Xande do Fusado. Olha o Renan, e o Juninho é o Craig, o Juninho é o cabeça, aqui é o cabeça, é ele que comanda, é ele que comanda. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai dar certo. Vai chegar lá. Vai dar devagar é pior, tem que andar ligeiro. Vou controlar o guidô Deixa a moto ir para onde ela quer ir Chegamos O buzina